Yeah Dizem que quem ama perdoa Mas eu não vou perdoar Da forma que esse mambo magoa Eu que sou homem tô a chorar Homem tô a chorar e só me faz pensar Por quê? Por quê mulher? Não tinhas outro e pra escolher Por quê? Por quê mulher? Não vês que eu tô a zoar Ela não vale nada Ela não vale Ela não vale Ela não vale nada Ela não vale Ela não vale Tento ser forte mas não te aguentar É uma dor que não quer passar Mesmo com a cama te não toma cama E só tamo mata E meu coração só me falo Eu lhe perdoa Lhe perdoa Os meus amigos só me falo Não perdoa Não perdoa Ela só me falo Eu me perdoa Eu me perdoa A minha mãe só me falo Não perdoa Não perdoa Eu não posso perdoar Eu não posso Mas eu quero perdoar Eu lhe quero Eu lhe quero Nem a dormir Nem eu descanso Só de pensar que sou corno manso Na rua já não ando E quando ando só me olham já E essa insegurança Autoestima alta fica baixada E essa desconfiança O que eu confiava mas já não dá Ai tá doendo ali Pensava que era as doces mas tu te enxalei Sabe que é que eu vou fazer Mas meu coração só me falo Eu lhe perdoa Lhe perdoa Os meus amigos só me falo Não perdoa Não perdoa Ela só me falo Eu me perdoa Eu me perdoa A minha mãe só me falo Não perdoa Não perdoa Eu não posso perdoar Eu não posso perdoa Eu não posso perdoa Eu me perdoa Eu lhe quero Eu quero Eu não posso perdoa Eu não posso perdoa Eu não posso perdoa Não perdoa Eu não posso 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 perdoa A CIDADE NO BRASIL